Saudações Peregrino! Seja bem-vindo ao Portugal Medieval. Sou Beto e atendendo os pedidos de vários peregrinos, vamos juntos conhecer a história da família Guimarães. Antes, nos agracie com aquele honrado like para darmos continuidade com nossas crônicas. Se ainda não é um peregrino, se filie em nossa humilde guilda e simbora para o vídeo! Saiba peregrino, que o nosso apelido nascera em honra da cidade de mesmo nome e que fora o berço do grande reino de Portugal, e que inspirou homens e mulheres ao envergarem com orgulho, formando não uma, mas várias famílias forjadas não por sangue, mas pelo amor à terra de Portugal. Dentre estes nobres peregrinos, destacam os filhos de Dom Pedro Fromahigues, de Riba de Vizela. Sendo estes, Dom Paio Pires de Guimarães, Dom Pedro Pires de Guimarães e Dom Fernão Pires de Guimarães, ilustres cavaleiros que formaram a nobre família dos Melos. Já mencionado em nossa guilda, basta clicar neste card. Segundo ainda os manuscritos do livro de linhagens do conde Dom Pedro, narra-se um cavaleiro de grande valor chamado Domingos Anes Mouro, que passara a se chamar então Domingos Anes de Guimarães. Contudo, de sua descendência, não manteve-se o apelido. Outros mestres heraldistas, narram sobre Martinho de Castro de Guimarães, filho de Luís Anes, cônego de Guimarães e deste motivo, tenha tomado o apelido. Sendo ainda sua ascendência provir de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, esta famosa por ser chamada de a Rainha Morta, história que ainda vamos trazer no nosso canal. Mas voltando a Martinho, o mesmo não for armígero ou cavaleiro, mais esforçado e leal servo da coroa portuguesa, atuando como juiz ordinário de Braga entre 1494 a 1544, além de comendador, tabelião geral e escrivão. E deste nobre servo, seguiu a geração dos Guimarães. Dom João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca, dedicou aos Guimarães a seguinte trova. Foi de gente nobre e honrada, o que traz São Real. Sobre rede levantada, uma espada colorada, de Braga foi natural. Manuel de Souza da Silva, mestre linhagista, deles lhe lembrou, escrevendo a seguinte trova. Em Guimarães, o primeiro, ali nasceu de Portugal, Dom Afonso sem igual, que é o tronco verdadeiro dessa prosápia real. Os Guimarães trazem como armas, de prata, fretado de 10 peças em banda e 9 em contrabanda, de sable, com pala de goles e um leão de arminhos, armado e lampassado de blau, brocante sobre o todo, o timbre, o leão do escudo. O campo em prata simboliza a pureza, como o amor a cidade. A cidade considerada como o nascedor da nação portuguesa. O leão com arminhos representa uma ligação direta à realeza, o que pode representar a descendência de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. Quando armado e lã passado em blau, figura o poder da oratória e diplomacia. A pala em goles, um reconhecimento aos serviços dedicados ao reino de Portugal, bem como sinal de autoridade sobre determinado território. A rede formada pela banda e contrabanda em sable, faz uma conotação quanto aos inúmeros membros pertencentes a esta grandiosa família. Bem peregrinos, o que acharam de nosso conteúdo? Deixem em nossos comentários, sugestões, elogios e críticas. Agradecemos sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Até lá peregrinos! Até lá peregrinos!